Oi, vamos continuar a aula. A gente avançou bastante, falando sobre dosimetria com linfócitos. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as curvas de sobrevivência. Eu já havia falado um pouquinho delas quando eu falei aquela parte de radiosterilização de bicho, de fungo, que tinha o acervo lá do Banco Santos. Então alguma coisa já apareceu. Mas pelas curvas de sobrevivência a gente tem um vislumbre do mecanismo da radiação ionizante sobre condições controladas. Então em culturas de célula você pode eventualmente variar as células, variar a radiação, variar as condições da radiação, introduzir fármacos ou não. Então é um jeito de você ter acesso a um, vamos falar assim, a hipóteses mais microscópicas sobre a ação da radiação e como se reflete depois do jeito macro, do jeito útil. Só pra... Antes de começar, eu queria colocar aqui um filminho pra vocês que eu acho muito legal, tá? É da TV japonesa. O programa chama Pitágora. Tá escrito Pitágora lá. Embaixo até tá escrito Switch e passou um bichinho escrito Mini. Olha aí. Sempre a abertura do programa tinha... Tinha isso daí. Bem feitinho, né? Tá bom. Tá bom. Vamos começar. Dessa vez deu certo. Ó, então quando a gente fala de cultura in vitro, normalmente a gente fala desse tipo de ensaio aqui. Professor, o que são esses círculos aqui? É um binóculo? Né? O que eu tô vendo? É um microscópio? Não. Isso é uma coisa grande, tá? É do tamanho de uma tampa de um pratinho. E isso realmente chama placa de Petri. Aqui dentro tem uma solução de cultura de célula, geralmente aquele H, e você põe os nutrientes ali, e as células vão crescendo até ficarem macroscópicas e você pode observar as colônias, né? Então, aquilo que eu falei já, no ensaio, é um método de estudar os efeitos, né? Você pode fazer formulações teóricas, depois eventualmente usar, por exemplo, em radioterapia, testar remédios, testar jeitos da dose ou a resposta de tecidos. Só que sempre é muito limitado, tá? Apesar das condições estarem controladas, isso daí é a simplificação da simplificação do organismo. Mas essa aqui é uma coisa interessante, tá? Se dose única ou dose funcionada, a gente vai ter respostas a partir das curvas de sobrevivência. Só pra mostrar, então. Vamos supor, isso aqui poderia ser uma cultura de células que cresce normalmente. E essa aqui poderia ser uma cultura de células que cresce, mas antes passou por uma irradiação qualquer, né? Pela exposição a um feixe de irradiação ionizante. Então, parte das células não sobrevivem, então você tem menos colônias aqui pra contar. As curvas de sobrevivência, nós vamos mexer com essas colunas aqui, essas colônias. Olha aí. Placas de petre, ó, é o que eu falei. É o tamanho de uma... É maior que uma tampa de maionese, equivalente a um pires, tá? Você tem duas metades, você fecha, fica lacradinho. E dentro tem o meio de cultura, justamente pra não contaminar, né? Você quer que cresça aquelas células, não as que estão no ar ali. Correndo aí pelo ar. Bom, sempre você tem o controle, que é as inalteradas, e as do estudo, que são aquelas que você vai irradiar. Vou falar da cultura do controle. Você tem que semear. Você vai pegar uma linhagem de células em particular. Ah, mas eu não posso pegar aí a da minha boca? Eu acredito que até possa, mas não é assim que funciona, né? Se você quer ter o experimento reproduzível, você tem que ter ele em condições bem definidas, né? Da sua boca não quer dizer que uma pessoa, daqui a alguns anos, vai conseguir repetir o mesmo resultado que você teve com uma cultura da sua boca. Essas linhagens de células, eu já falei em outra apresentação, né? Geralmente são as usadas, geralmente são as células transformadas de alguma forma, porque célula tem tempo de vida. Ela não é o tempo de vida, o tempo de mitoses dela. A não ser que elas sejam imortalizadas, elas uma hora param de se dividir, tá? Talvez a gente torne a falar disso mais pra frente. Então, você faz uma semeadura, então, com uma micropipeta, alguma coisa, você no agar aqui vai colocando... Ah, mas põe uma célula? Idealmente, sim, né? Na prática, é difícil você ter um controle. Se você colocar uma célula ali, depois você não vai conseguir achar. Talvez, atualmente, tenham técnicas tão modernas assim. Geralmente, você põe um bolinho de células, tá? Uma coisa... Pelo menos fica macroscópico onde você machucou o agar pra procurar de novo. Então, essa cultura é a controle. Não será submetida à radiação ionizante. Estabelece-se um tempo para estudo, né? Que haja um crescimento de 2 a 8, né? Ou 2 a 11 vezes o tamanho da colônia, tá? 2 a 11 vezes, eu sei que é 2 mil vezes. 2.048 vezes. Então, vai lá, uma célula vai se dividir e vai virar 2 mil células. É. Só que, como eu falei, difícil você conseguir pôr uma célula só. Você vai pôr um bolinho, depois você faz alguma correção. Mas, se você não der esse tempo, você não vai ter nada, tá? O negócio não sai do lugar. Então, pra você ter um... Ó, que nem aqui, ó que bonito, ó. Né? Isso aqui é a importância da lavar as mãos, tá? Não tem nada a ver com radiação isso aqui. Mas, se você quiser ter um resultado bonito, você tem que estabelecer um tempo de incubação e depois deixar bem marcadinho pra poder repetir. Depois do tempo de incubação, você vai ver a eficiência da semeadura, tá? Porque... Ah, vou lá, mas eu fiz tudo bonitinho. Por que que todas as minhas colônias não foram pra frente? É sistema biológico, tá? Eventualmente a coisa não vinga. Essa eficiência, você vai ter que estudar e descontar, compensá-la de alguma forma nas suas condições de estudo, tá? Então, a condição de estudo é a mesma coisa. Você faz a semeadura, você pode até... Tipo assim, ah, eu ponho e saio correndo pra irradiar. Não, de repente, isso é... Tem que deixar explicado o que você fez, tá? Se um pouquinho elas descansam. Porque também a célula tá sob estresse, tá? Ela tá no meio do agar, ela tem o equilíbrio hidrostático interno. Ela tem que voltar alguma coisa em uma condição mais ou menos normal. Senão, você vai estar juntando o estresse da cultura, do início da cultura em si, tá? Tem a ver com essa eficiência da semeadura aqui, da condição de controle. Aí, você vai colocar debaixo de um festeiro da radiação ionizante. É esperado que parte das culturas não prospere, tá? Mas o tempo de incubação tem que ser o mesmo. Senão, você não tem o que comparar, tá? Olha, a cultura, se for fermento, se for fungo, se for bactéria, né? Esses organismos, eles são autônomos, eles se multiplicam sozinhos. Embora boa parte deles não sejam eucariotes, tá? Eles são protocariotes. Não tem núcleo. É outro, é um pouquinho diferente. Mas você pode colocar aí o PHA, não lembro. Bom, é um negócio de feijão lá, tá? Uma enzima que ela estimula as células, os organismos em geral, a entrarem em mitose. Ah, mas por quê? Eles estão todos se multiplicando? Bom, é, eventualmente precisa, né? Se a célula não for aquela lá que eu falei, né? Aquelas de fermento, papapá, elas não se multiplicariam sozinhas, né? Então, as células de linhagem de mamífero, elas são complicadas, né? Você não põe, que nem vou pôr na minha boca ali, elas não saem se multiplicando. Tem que ter algo que estimule, tá? Mas depois de um tempo você tem que parar, né? E você tem que pará-las na mitose. Se não, você não vê os cromossomos, por exemplo, tá? Então, mas normalmente você vai estabelecer a parada com a administração aí daqueles substâncias com x-sinina ou com o semida. Parou? Estuda-se, tá? Então, vamos ver nossos estudos pra onde eles foram. Ah, professor, eu lembro disso aqui. Isso aqui é bem aquela curva da sobrevivência lá. É, se vocês forem naquelas curvas, provavelmente a escala não é grey, é kilo-grey, tá? É bem mais forte. Ali você quer esterilizar mesmo. Aqui você tá numa escala mais baixinha. Ah, quatro greys matam um homem. É, mas pra célula, gente, a regra é, quanto mais simples o organismo celular, mais radiação precisa pra radiação fazer efeito. Então, é diferente você da dose de radiação em um animal, em um mamífero, e da dose de radiação em uma célula. Você precisa de uma escala de mil a mais. Aqui, no caso, você quer estudar... Assim, 10 greys não é uma pequena dose de radiação, tá? Mas não é uma dose usada em esterilização. É isso que eu quero falar. Mas você quer estudar esse ponto aqui. Professor, eu tô vendo que era pra ser assim, e aí ele deu uma entortadinha. Isso aí. Muito bem, tá? Vamos mudar de lado, e daí eu... Como eu falei, eu tô cansando de... Pronto, vamos mudar de lado, assim eu fico pertinho das células, né? Olha, aqui nós vamos falar do grupo controle, ó. Aí, bolinho, cresceu outro bolinho, tá? A pessoa aqui, pôs na placa de Petri, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É isso. Tem que ser dez, né? Eu tô contando nove aqui. Mas de quanto que é dez? E daí foi ver quantas colônias sobraram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, agora sim. Tá, aqui tem oito. Então, vou lá, mas puxa, nem pus radiação, foram todas as colônias pra frente. Como eu falei, tem o estresse da própria célula, né? Do meio ambiente, é princípio hostil. Então, você tem que fazer essa eficiência aqui e contabilizar depois, tá? Olha aí. Então, daqui, você já vai supor que, normalmente, 80% das colônias sobreviveria. É uma curva de sobrevivência. Tá? A mortalidade é o contrário dela. É um menos ela, né? E aqui é a sobrevivência. Vamos supor, cinco grês de raio-x, né? Então, sei lá. Não tem escala aqui? Tanto faz. Olha aí. Eu pus um monte, um bolinho de colônias. Só, né? De 30, só três prosperaram. Só que... Vai, então é 10%. Não, não é? Teria isso aqui, né? 10%? 3,30 é 10%. Vezes 8 é 8%. Agora, não sei porque tá esse 12,5. Provavelmente, é dividido aqui, né? Vezes 8 é 9%. Vezes 8 é 9%. Vezes 8 é 9%. Bom, olha aí. A curva de sobrevivência. Ah, professor. Estou vendo que é bem aquela curva que você tinha mostrado já na parte de radioterilização. É. Só que aquela curva, eu peço pra que vocês atentem aqui a escala, aquela curva geralmente era quilogreio, tá? Aqui a gente tá numa faixa mais baixa. Ali a gente queria fazer a esterilização, tá? Então, se a gente tivesse aqui as culturas, era pra ter praticamente nenhuma desse lado aqui, né? Seja de bactérias, seja de fungos, seja do que fosse, né? Aqui a gente tá numa faixa mais baixa pra justamente estudar. Não só a curva de sobrevivência em si, mas especialmente essa parte, tá? Ela que tem um segredinho. Ah, tô vendo que o negócio não vai reto aqui, tá? Aqui é uma queda exponencial, tá? Não tem a escala aqui, mas tá em escala logarítmica. Então, é uma exponencial negativa e aqui alguma coisa acontece. Vamos falar sobre isso, tá bom? Olha só. A coisa do grupo controle. Você pega o grupo controle e faz a eficiência dele, tá? Então, você põe as colônias aqui. Aqui tá escrito 10, mas eu só conto 9, mas tudo bem. Fazer conta que tem 10 aí. Depois vê quantas dessas colônias foram pra frente. Fala, olha, foram 8 colônias pra frente. Poxa, mas eu queria que tivesse sido as 10. Sistema biológico, tá? Às vezes o negócio não vinga. Mas essa eficiência você depois vai contabilizar aqui, tá? É um fator que tem que ser multiplicativo de qualquer forma. Olha só. Essa outra é a que você tá fazendo estudo. Eu pego essa colônia. Eu ponho aqui 500 rad. Eu falei que rad, cada 100 rad é um gray. Então, é 5 gray. Eu pego 5 gray de radiação. Ah, do quê? Ah, vamos supor, raio-x. E radio, e vejo que quase poucas foram pra frente. Das 30, só 3. Então, a minha eficiência aqui, nós estamos falando de 10%. Só que é 10% devido à radiação. E depois tem 80% devido ao processo, tá? Tenho que descontar. A minha taxa de sobrevivência real é 12,5%. Então, olha, a semelhança com o D10, a radioterilização e a escala linear logarítmica, tá? Então, é linlog, né? Aí que era a disponencial da coisa, da curva de sobrevivência. Na prática, é muito difícil semear apenas uma célula. Não sei se isso é feito atualmente, corriqueiramente. Nunca fiz, tá? Eu imagino que como se faz, mas eu nunca fiz. Mas diz que no caso de você, como você vai por um bolinho, estabelece uma correção. Aí, de qualquer forma. E deve-se também estabelecer um critério para saber qual dessas colônias vingou, tá? Que ela foi para frente. Vamos supor, essas nitidamente foram para frente. Tá aqui. Nitidamente elas foram para frente. Mas suponha que tivesse umas cicatrizes aqui, ó. Lá não foi a mesma coisa. Então, elas não entram na conta. Tá bom? Olha aí. A curva de sobrevivência é uma exponencial negativa. Aqui dá para ver a escala logarítmica bem bonitinho, né? É 100%, 10%, 1%, 0,1%, etc. Tá? Tá tentado. Essa curva é feita a partir de muito cultivo de célula, tá? É de preferência mais de um cultivo em cada dose que você quiser. O que que ele quer falar? Que, olha, a queda é a mesma, né? Mas ela... Ela tá em uma exponencial. Mas ela depende da dose. Então, a sobrevivência aqui, na dose 1, ela é uma constante proporcional à dose que foi aplicada. É a lei exponencial aqui. Em outro ponto da curva é outro. Então, se você procurar pela queda de 37%, 37% é a exponencial de menos 1, tá? Bom, nessa relação você já vai saber que o logaritmo entre as sobrevivências é menos 1. Aí não tem nada de diferente. Indo para essa outra elaboração, a gente vai ter uma informação sobre a constante K, tá? E a constante K é exatamente a diferença das duas doses, né? Então, por isso que é o 37% aqui. Quando você tá com a curva sobre a queda de 37%, o seu coeficiente da reta é um D0 aí, tá? E esse D0 tá mostrando o que você espera da sobrevivência das células em função da dose, tá? Na dose D0 cai 37%. Ah, mas e se eu tiver aqui pra baixo, né? A partir daqui cai 37% do que tá aqui, tá? Certo? Olha aí. Aqui, lembrando como eram as curvas com o D10 e o D0 aí, tá? O D10 é a queda de uma década, né? De... Divido por 10 a queda, ó. De 01 para 001. Pode ser qualquer uma dessas faixas aqui, tá? Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Quer dizer, de 01, né? De 01 para 01, né? Então, esse em radioserilização é o comunente usado, né? A relação entre o D10 e o D0 é um logaritmo de 2, né? Então, é o inverso do logaritmo de 2, né? Então, já tá aqui, tá? 2,3 vezes o D0 dá o D10, né? Dose necessária para diminuição de 67% das colônias semeadas, né? Vamos ver se isso aqui bate. Aqui é a sobrevivência de 37%, tá? E aqui é a diminuição de 67%, né? É o jeito que ou eu falo de sobrevivência ou falo da mortalidade. Vamos falar da sobrevivência. Vamos ser positivos. Olha, essa aqui tá em um dos livros textos, né? Então, essa célula V79 é uma célula que tá lá de hamster, tá? É CHO também, é o vario de hamster. Aí, essa L, essa não tem. Então, essa eu não sei. Mas ele tá comparando essas linhagens de célula e as curvas de sobrevivência com dose do quê? Aí tem que ver no texto lá. Eu não me lembro, tá? A partícula de autolete, baixolete, provavelmente é de baixolete. De qualquer forma, eu sei isso por causa do platôzinho aqui, né? Do ombro. Mas isso aguenta em algumas transparências. De qualquer forma, a L, eu vou falar que é a mais radiosensível. Por quê? Eu preciso de menos dose, ó, menos diferença de dose pra que ela caia bastante, né? E aqui não, olha. Se eu quiser que ela caia desse ponto pra esse, eu preciso pouca diferença de dose, ó. Olha essa, ó. Eu teria quase que ter todo esse espaço aqui pra cair uma coisa equivalente. Então, essa V79-171 é a mais radiodesistente, tá? Olha, o D0 é maior dela. Eu preciso de, vamos lá, o termo exponencial, ele é um sobre isso, né? Isso é um recíproco. E eu preciso de bem mais dose pra que haja uma queda exponencial, né? E no outro não, a queda é mais abrupta também. A região do ombro. Isso é importante. Ó, isso é que a gente quer estudar, basicamente, né? Mas o que é esse ombro aqui? Olha, tudo ia bem quando a gente tava falando em radiodeserilização. Radiodeserilização. Porque tava só caindo, enfim. Agora não, né? Na faixa de que as doses vão ficando menores, o negócio, ele vai entortando aqui, né? Ele sai da exponencial. Ele vai ficando mais radiodesistente, ó. Né? Não bate com isso. As doses aqui vão ficando, vão tendo que ficar maiores pra que haja uma queda exponencial na curva de sobrevivência. Então, essa faixa aqui é, um, ela é particularmente associada à radiação de bachulete, tá? Então, fóton e elétron normalmente apresentam essa região. Partícula alfa não apresenta. Vou mostrar pra vocês nas próximas transparências, tá? E o importante é isso aqui, ó. Ocorrência de danos... Nas doses mais altas, né? Que não tá sinalizado aqui. Ocorrência de danos letais. Os danos letais, aparentemente, eles são sempre os mesmos e são proporcionais à dose. Quais são esses danos aí? Dano do DNA? Provavelmente, tá? Mas, ainda a gente não sabe. É um dano letal. E o dano? Aqui, ele é um dano recuperável, tá? Ele é um dano subletal. Aqui tá escrito platô, mas o certo é a palavra ombro. Então, não sei porquê. Pra mim, parece um platô. Nos textos, aparece como ombro. Então, aqui você tem uma recuperação, né? As células, elas demoram mais pra morrer, né? Elas recebem os danos. Mas, nas próximas transparências ainda, vocês vão ver que elas se recuperam se elas estão naquela região ali, tá? E essa DQ, ó. DQ é essa intersecção aqui, ó. É uma dose extrapolada aqui, ó. Da parte letal, tá? Então, eu falo lá, olha, quanto maior o DQ, maior é a minha recuperação subletal aqui, né? Seria a dose de Q de quase threshold, né? Quase limiar. Então, se estivéssemos falando só de fenômenos letais, né? Ele deveria partir daqui e ir reto. Mas, alguma coisa acontece, tá? E esse DQ caracteriza, então, os danos não letais. De novo, tá? Particularmente associado à radiação de baixo let. Veremos. Olha aí. Fato sobre essa região entre danos subletais, né? Lixo. O Q de quase threshold, né? Aquilo que eu havia falado. Olha aí. O caráter subletal do ombro pode ser observado se a dose não é administrada de uma só vez, mas forçada em etapas. Então, o que aconteceu? Aqui tinha o ombro, daí começou a matar as células bem bonitinho aqui. Bem bonitinho, cortado as células, né? Naquele padrão exponencial negativo. Aí, eu interrompo aqui, ó. Eu dou uma dose aí de perto de 4 grays. Espero um pouquinho. Tá? E dou a dose de novo. Em partículas, especialmente em partículas de baixo let, aparece o ombro de novo. Olha aí. Então, você fala, essas células tiveram tempo para se recuperar. Elas sobreviveram, né? São sobreviventes. Daí elas foram ali se reagrupando, né? Se reorganizando. Depois veio de novo a catástrofe. Mas elas tinham um pouquinho de gordura para queimar já. Elas estavam relativamente recuperadas. Esse daqui é o mesmo desse? A gente vai ver que ele depende, tá? De novo, espere um pouquinho. Curvas de sobrevivência a partir da radiação alto let não mostram a existência dessa região subletal. Olha, o normal é isso. Parte do 1, do 100%, né? E vai caindo exponencialmente. Ou se tem, é muito pequeno, né? E o de alto let não. Então, olha, mesmo a de baixo let, a de alto let aqui, a de baixo let aqui, a do baixo let, ele vai acabar caindo no exponencial à medida que a dose aumente, né? Então, se você extrapolar dessa faixa, olha, nós estamos acima de 10 grays, se você extrapolar dessa faixa para trás, você tem a região da dose de quase threshold relacionada com os danos subletais, tá bom? Então, aparentemente, nêutrons e radiação alfa não fazem danos subletais. O alto let, ele é tão forte ali, aquele monte de radical livre, né? Eles ficam tão próximos que acabam fazendo espécies químicas bastante agressivas, tá? Não dá tempo deles simplesmente acabarem difundindo ali pela célula, né? Eles fazem a ação. Muito bem. E aqui, ó, a terceira. Curva de sobrevivência não mostra uma região subletal quando se trata de organismos haploides. Aploides, ó, diploide, vocês lembram o que que é, né? Diploide é o cromossomo do pai, cromossomo da mãe, genes nos alelos correspondentes dos cromossomos homólogos. Aploide não tem, tem uma espécie de fungo que só tem um tipo de cromossomo, tá? Ele é praticamente um clone. Não tem pai e mãe, né? Gente, como é que fala? Aquela coisa lá de uma música que falava assim, os animais são os bichos interessantes, né? Então, e pensa então que esse é um tipo de uns animais e é um dos bichos interessantes, né? Então, você tem, a princípio, as células haploides, elas não são tão boas de recuperar danos, né? Celulares, assim. Não tem essa região subletal. Tudo isso indicando, né? Pensa, ó, tá aqui que é quilohad, né? Mas aqui é grey, tá? Então, apesar de tudo, tem um fator sem aqui. Tudo isso indicando o que que seria essa região subletal. Olha, agora, pra falar de... Não de esqueminhas, né? Aqui é o esqueminha. É um gráfico bem bonitinho, passado a limpo, né? Eu convenço vocês muito facilmente. Mas vamos tentar falar de algo do mundo real, tá? Então, aqui é um artigo de 1978. É um estudo de... A RPA, eu lembro o que que é, professor. Mas eu esqueci. Que a próxima transparência eu mostro. O importante é que eu tô comparando tipos de radiação aqui. É, eu não, né? O artigo. Essa comparação, ela... Olha, ela tem mais tipos de radiação, tá? Eu, com muita paciência, peguei as curvas e separei raio-x de 250 kVp, tá? Então, raio-x industrial. Ele é baixo LED, mas ele não é um raio-x usado em consultório médico. Vermelho, prótons. Ah, os prótons, aparentemente, não estão fazendo muita diferença, né? Eles, realmente, eles... Apesar de a gente querer pensá-los como uma partícula de alto LED, eles não são, tá? O que é, é partícula alfa e nêutron. Ó, íons hélio, né? Então, partículas alfa. Íons hélio porque provavelmente isso veio de um acelerador linear de alguma espécie. Então, não é uma fonte radioativa, não é uma partícula alfa. Uma coisa mais controladinha. A, L... Tô vendo que é diferente, professor, né? Mas não é tão diferente assim. Bom, isso é resultado prático, né? Mas o senhor não tá falando negócio aí da... Da curva do alfa é super alto. Bom, esse é o de verdade, gente. O outro é um esqueminha desenhado pra vocês, tá? E o verdinho são os nêutrons, tá? Não sei de onde vieram esses nêutrons. Mas aqui ele dá a linhagem de célula. Olha, eu consigo ler, tá bem pequenininho pra eu ler. É Chinese Humster Cells, V79. Ou 791. Não consigo ler direito aqui. Então, estamos falando de coisa conhecida, né? Foi feito um monte, uma célula sídio, né? Então, cada vez que acabava tudo, jogava tudo no lixo. Não tem problema, nem... Não era que nem aquele cemitério de ratinhos ali, né? No cemitério maldito depois, né? É um filme muito bom, aliás, viu? Muito bem. Olha, então já dá pra ver que... Olha, aquilo que foi exposto do autolete, dá pra ver direitinho que a curva de sobrevivência vai pra baixo, numa reta. Embora as frações de sobrevivência aqui sejam bem mexeruquinhas, né? Estamos falando de nem 1% delas aqui. Enfim, o estudo é dessa região não letal, aparentemente aí, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Ah, Celas, né? De novo, eu acredito que esse seja... Tem uma diferença desse, que acaba no mil. Ou é o mesmo? Esse é o mesmo. Tá. Esse é o mesmo do outro. Vamos explicar. Rb, curva de sobrevivência de vitro. Eu lembro que o senhor falou, fechou? Tinha a ver com aquele monte de rato morto, né? Então, vamos ressuscitar os mortos. Aqui, ó. Tá. Rb, dose para um efeito produzido por uma radiação padrão, dividido pela dose produzida por outro tipo de radiação. Quanto maior o Rb, mais forte, né? Entre aspas, é a radiação. Bom. Dá para ver por aqui, olha. Para matar, sei lá, uma tantada, não chega a ser 20%, tá? Se você está nessa linha aqui, não é 20%. É... Nossa. Está desformatado. Depois eu formar, eu puxei o gráfico para cima e as linhas não foram juntas, tá? Aqui era a curva de 10%. Bom, vamos lá. Vamos falar de 20%, tá? Depois eu corrijo para vocês a transparência. Então, se eu estiver falando aqui que eu precisava de uma dose de... 6 Gray para matar 20% dos ratos, aqui eu preciso de uma dose de menos de 400, tá? Então, vai ser 6 dividido por 3,5, tá? Vai dar o Rb certinho aí que a gente está esperando. De nêutrons, né? Olha aí, para 10% seria um pouquinho mais... Um pouquinho menos de 1,9. E aqui ele põe os valores do DQ, né? Então, nas curvas aqui de... Desde que não seja do nêutron, é nítido, né? Que existe um DQ. A curva do nêutron, ele ainda pôs um valor bem pequenininho, mas mal dá para ver, né? Que existe aqui um ombro, né? E aqui estão os Rb's. Considerando 50% e considerando 10%. Peço um milhão de desculpas, tá? Depois eu ponho as curvas no lugar certo, nas transparências, vocês dão uma olhada. Mas os valores estão aqui, tá? Ah, mas está escrito íons carbonio e íons neônio. Tem outros também. Isso daí, como eu falei, isso aí viria um acelerador. Provavelmente é aquele acelerador de Van der Graaf. Vem uma coisa eletrostática ali, né? A USP tinha no Instituto de Física. Acho que não sei se funciona. É o tal do Pelletron. Deve ser um equipamento desse tipo aí. Usado em Física Nuclear. Tá bom, tá? Então, um monte de células. Depois, você fez os ensaios e conseguiu. Olha, os nêutrons, realmente, eles têm maior Rb, né? O próton. Ah, nossa, professor! Puxa, o próton mesmo. Ele está mais fraco do que o próprio raio-x. Que lixo, né? E no outro ele está igual. É. Mas se é uma medida experimental, sujeita. Então, uma imprecisão. Mas só para mostrar que o que vem do livro é um pouco diferente do que vem dos dados de um artigo, tá? E mesmo em um carbono, apesar do hélio ser um pouquinho maior, né? Na curva de sobrevivência daquela linhagem em particular. Você precisa ter íons bem mais pesados para ter uma eficiência da radiação significativa. Outra coisa que tem é o OER. Ah, esse eu não sei o que é, professor. O Rb, eu também não sabia. Mas agora eu sei. Mas o R eu não sei. Olha, OER é curvas das condições das células oxigenadas. Então, esses asterisco aqui, eu preciso pôr aqui em algum lugar. Curvas oxigenadas quando comparadas em condições de hipóxia. O que acontece? Eu já cheguei a falar isso na radioquímica da água, tá? Se você não tem oxigênio na jogada, as espécies químicas são menos agressivas no efeito indireto. Então, a célula, se ela está respirando em um ambiente normal, ela tem uma tal sensibilidade. Se ela estiver em um ambiente desprovido de oxigênio, essa sensibilidade diminui. Ela fica mais resistente. Esse OER é a resistência das células, né? Ou, vamos falar assim, se você comparar elas praticamente sem ar, quando elas estão mais resistentes, sem oxigênio. Elas estão bem radioresistentes. Com o normal, quanto que isso influencia, né? Então, aqui é o gráfico que eu já tinha colocado, tá? E aqui é em condições de hipóxia. Vê que, olha aí, as curvas são mais abertas. Significa que o D0 é maior, né? Olha os D0 aqui. Se os D0 são maiores, elas ficaram mais radioresistentes. Até a de neutro. E aqui estão os OERs daquele estudo, tá? O de neutro, ele não conseguiu ver, né? Com 10% aqui, ó. As células... Ele não conseguiu chegar com uma sobrevivência tão baixa aqui, ou pelo menos com o feixe que ele tinha, não dava uma dose suficiente para ele fazer essa faixa de estudo. Mas, dá para ver que é por volta de 2,5, 3, né? Então, esse é mais ou menos o que a gente considera, tá? Que em condições normais, a célula tem uma sensibilidade, mas se ela tiver desprovida de oxigênio, ela é mais radioresistente. Quando que isso vai fazer falta? Em radioterapia, em um tumor. A partir do tumor, ele está lá comendo oxigênio e todos os recursos que ele pode para crescer. À medida que ele vai aumentando, ele fica com uma camada mais externa, e a camada interna fica sem oxigênio e sem nutriente. Ela fica em condições de hipóxia, então ela fica mais radioresistente, tá? E ela fica, eventualmente vai morrendo pelo próprio estresse ali de estar sem comida, né? E isso leva às microcalcificações. As microcalcificações é aquilo que você vê na mamografia, mas qualquer tumor teria. Na verdade, qualquer inflamação, qualquer processo inflamatório também teria. Os processos inflamatórios envolvem morte de célula de alguma forma. Então, a microcalcificação tem a ver com morte de célula. Se vai ser por hipóxia ou se vai ser por uma inflamação, vai fazer microcalcificação da mesma forma. Olha aí, aí eu mostro mais as... As diferenças das condições oxigenadas e hipóxia, né? Fica bem claro que o do neutro não está aqui, porque senão ele confunde muitos dados. Mas é nítido, né? Que em condição oxigenada, elas são mais sensíveis, né? E na outra, ela é mais radioresistente. O efeito da radiação é amplificado. Fracionamento de dose. Vamos chegando ao fim, tá? O fracionamento é aquela coisa. Eu paro a dose num ponto. O tecido ali, ah, ele começa a se multiplicar? Vamos falar que você não parou tanto tempo assim. Você parou... Horas. Por quê? Isso tem a ver com alguns ciclos celulares, tá? Eu preciso de alguns ciclos G1, em particular, que é onde acontecem reparos, ou seja, reparos de DNA. Desde que eles não sejam letais, né? Esses reparos acontecem no G1. E esse G1, ah, depende do tempo. Eu lembro que era escrito que dependia do tipo, da linhagem de célula. É. Então, nessas células aí, vamos falar assim, o G1 aí de algumas horas é suficiente para fazer uma recuperação de alguma espécie, né? Essa recuperação vai aparecer como essa dose S. Ah, mas essa é DQ? Não necessariamente. Isso daqui depende da eficiência da sua recuperação. Se houve, vamos supor, você deu a dose, esperou um pouquinho e religou em seguida e deu mais dose, provavelmente a próxima curva vai correr paralela, mas muito próximo da curva original. Se teve um tempinho, ela se distancia, né? Você, tipo assim, você demora, você começa a fazer danos primeiro subletais, depois começa só a aparecer danos letais de novo. Ah, mas por que que é assim? Olha, isso vai acabar tendo, levando as pessoas a pensar que a radiação faz danos e em um padrão, tá? Poissoniano. Essas, Poissoniano, eu lembro que você falou, é. Poissoniano é aquela coisa, em eventos discretos, é a flutuação que você tem na contagem de eventos discretos, né? Então, o uniforme é, eu vou dar 10 eventos na célula, toda célula recebe 10. Eu vou dar um padrão Poissoniano. Tem célula que vai receber 10, em média 10. Tem célula que vai receber 0, tem célula que vai receber 50. Essa faixa de variação está obedecendo a estatística de contagens discretas, tá? Poissoniano. Isso tudo vai virar a teoria do alvo, que é o tema da próxima aula. Tá bom? Olha aí. Então, se a dose é fracionada, aplicada em um intervalo de algumas horas, um novo ombro aparece. Isso indica que a fração que recebeu danos subletais conseguiu se recompor, né? Começou a acumular gordura para gastar de novo, para ter um pouquinho de ar, né? Para resistir ao estresse aí. Cada novo fracionamento, mais tempo para recomposição, novamente um outro ombro aparece. Olha aí. No caso, a dose foi fracionada em duas metades. Se toda a dose houvesse sido aplicada de uma vez só, uma fração F2 das células teria sobrevivido. Olha. Então, eu dei uma dose. Olha. Aqui é a caída da curva. De dose... Sempre eu dou uma dose crescente, mas de uma dose... Sempre permite recuperação, tá? Então, se eu dou essa dose, essa é a fração sobrevivente. Como houve fracionamento... Olha, como houve fracionamento... Então, primeiro parou aqui, depois mudou a curva, parou aqui, né? Na mesma dose D. Então, a fração ficou maior. Tem mais gente sobrevivente, né? Então, o DS que está aqui, a dose paralela, é por vezes denotada a dose desperdiçada, né? Pelo fracionamento aí. Certo? Isso... Ah, Valor, mas eu não quero desperdiçar dose. Não, mas vai ser importante se desperdiçar dose. É importante. Olha aí. Primeiro, vamos discutir um pouquinho esse DS, tá? Que, inclusive, está DQ, né? O Sérgio, talvez, fosse estar um DS aqui. Por quê? Vamos falar que na melhor hipótese, isso aqui vai ser o DQ, né? Mas, dependendo, não. E o que ele fala? Que depende do ciclo mitótico, né? Eu tive tempo para essa recomposição. Olha, o que ele fala? Que se... Cada novo fracionamento, é provável que as populações sejam sincronizadas de células, tá? Então, você vai dando a dose, elas vão só sobrevivendo. Quando elas recomeçam, elas, tipo assim, elas vão todas parando, como é que fala? Aí, talvez, merecesse uma transparência a mais, mas, tipo assim, elas estão recebendo dose e estão correndo pelo ciclo celular. Mas, de qualquer forma, à medida que elas vão recebendo dose, elas vão ficando todas paradas em G1, tá? Elas estão nos checkpoints do G1 e elas vão se acumulando ali, né? Não deixa passar. Elas vão se sincronizando, né? Aqui, ele quer falar que a curva da recuperação é maior ou menor. Aqui, então, você já está mexendo com células sincronizadas, tá? Aqui, não. Aqui você está... Vamos falar, na primeira vez que você põe a dose, a princípio, elas não são tão sincronizadas. Mas, vamos supor que você estivesse assincronizado, né? Você põe aquela colchemida e colchemida ou colchicina e sincroniza, né? Então, o que ele quer falar? Que, se você está no G1, tá? Essa recuperação, ela é maior. Ó, está aqui, ó. Tá? Se você dá tempo para recuperar e ela está no G1, tudo bem. Se a dose... Se as células estão sincronizadas e recebem a dose mais perto do checkpoint, elas estão mais radiosensíveis. Então, elas estariam recebendo a dose aqui, ó. Né? Entre G1 e S. Né? Então, provavelmente, esse tempo sinaliza a célula chegando no G1 e S. Nessa hora, ela teria recebido a condição para passar para a replicação celular. Mas, ela começa a receber danos e acaba recebendo a informação química que ela está inviável, tá? Então, essas células começam a entrar, a ficar radiosensíveis. Elas vão mais para a apoptose, tá? Que é um dos principais mecanismos do checkpoint do G1 e S. Depois, se passar esse ponto, eu estou indo para a fase de replicação. Ah, mas eu estou replicando o DNA. Daí ela não é tão sensível assim. O pessoal fala em checkpoint da replicação, da fase S, da síntese. Mas, essa replicação, ela tende só a demorar. Ela não é uma replicação que leva a uma morte celular, tá? Ela só leva a um atraso. De qualquer forma, a célula não está tão radiosensível. Depois de G2, começa de novo a ficar radiosensível até a mitose. Então, quando chega no final do G2, que é o começo da mitose, a mitose, particularmente, é muito rápida, tá? Então, a mitose é... Começou a receber radiação ali, os checkpoints químicos começam a disparar, a célula fica radiosensível. Ela é levada à apoptose? Eu não consegui descobrir. Ela é levada à necrose? Também não sei, tá? Eu só sei que nessas posições ela é mais radiosensível. Isso daí vai acabar se refletindo nessa recuperação de danos aqui, ó. Tá? Então, se... Se você... Não está no G1S ou na mitose, você tem esse platôzinho aqui, esse ombro. Se você estiver no G1 ou na mitose, tá? E elas estiverem sincronizadas, você já vai estar com esse... Com esse... Com esse daqui mais próximo. Tá bom? Então, apesar de ser escrito aqui, aqui seria o DS, tá? Pode ser maior ou menor, dependendo da posição no ciclo celular, né? Que é o que está escrito aqui. E aqui é a coisa do fracionamento da dose de radioterapia, né? Vamos lá. Mas, então, ó. Eu entendi assim. Que cada vez que você fraciona, ó. Nessa aqui é uma fração, aqui é uma outra fração, vai reta, outra fração, vai reta, outra fração, vai reta, só que você... Tipo assim, você não dá poucas frações, né? Sempre que começa a recuperar um pouquinho de tecido, você dá nova. Então, você acaba fazendo um novo perfil aqui de sobrevivência. Que é um novo perfil mais light, né? Do que dose única. Vamos lá. Poxa, então a dose está sendo desperdiçada, né? Você está usando... Você tem que usar muito mais dose, porque depois você fica recuperando as células. Por que está fazendo isso? Por que não dá tudo de uma vez? Olha, para não falar que nunca é assim, existe técnica de tumores que reagem melhor em dose única, tá? Gostaria que tivesse um oncologista aqui para falar sobre isso. Eu sei que o tumor de colo de útero é assim. De qualquer forma, olha só, o tecido normal acumula melhor danos subletais do que o tecido tumoral. O tecido tumoral, o que é um sucesso, é de se multiplicar de forma autônoma, totalmente alheia ao tecido circundante, tá? Ele é como se fosse um organismo totalmente independente do resto. Ele não responde a estímulos de tecido. Mas ele é péssimo para se manter, tá? Ele está muito desorganizado. Como célula, é uma célula desorganizada. Então, ela não tem, vamos falar, aquela gordura, né? para os danos subletais nela. À medida que você vai deixando, dando tempo para a recuperação, o tecido normal se recupera, né? Então, o tecido normal, ele tende a seguir essa curva aqui. E o tecido tumoral, apesar dos pulinhos, tende a seguir uma curva mais radiosensível. Tá? Então, então, o... No tecido normal, você tem dose mais desperdiçada, o que é muito bom, tá? Com o fracionamento da dose, né? A célula sai do sincronismo, né? Então, você... De novo, sincronismo de célula depende do tecido que você está... Né? O G1... Ah, quanto dura o G1? Está escrito várias horas, tá? Depende de tecido para tecido. Mas, à medida que elas vão saindo do sincronismo, você evita que tenha partes de tecido que estejam nas posições mais radiorresistentes, tá? Se você dá poucas frações, é aquilo que acontece. A primeira leva não está sincronizada, mas a segunda leva que está recebendo o soco, ela provavelmente vai estar sincronizada na próxima dose, tá? Então, para você evitar esse efeito de sincronismo, Por exemplo, seria péssimo no tecido tumoral, você pegar na parte mais radiorresistente dele, né? Então, você fraciona, tá? Você redistribui o ciclo mitótico, tá? O fracionamento dá mais tempo que as células, mais no interior, recebam oxigênio, né? E fiquem suscetíveis às próximas doses de fração, tá? De novo, você tem o tumor, ele não é homogêneo, ele é um caroço de células que estão ali no gás e aquele monte ali que está morrendo de fome no meio. Você irradia esse caroço externo, ele diminui. As células de dentro vão receber mais oxigênio, tá? Aí vai lá, ai que bom, né? Elas vão ficar felizes. Mas, né? Se a célula não fica feliz. De qualquer forma, com mais oxigênio, elas ficam mais radiosensíveis, né? Isso melhora o seu tratamento. Então, o fracionamento de dose em radioterapia tem vários motivos bem explicados lá pelos estudos in vitro. Ah, mas é assim que foi esse processo? Normalmente, ele é assim que funciona? Olha, vou ser muito sincero com vocês. Deixa eu ver qual que é a próxima transparência. Aqui já é o final da próxima aula, então eu vou voltar aqui para não confundir. Aliás, eu vou pôr eu falando sozinho. A ideia ambiciosa é que você estudasse in vitro linhagens de célula, tumorais, né? Então, primeiro você vai lançar a mão dessas células de mamífero transformadas, né? Imortalizadas para fazer os estudos. Mas depois, a ideia seria usar células mesmo de verdade dos tumores. Elas normalmente não pegam tão fácil nas culturas. Algumas linhagens pegam, né? E elas não estão imortalizadas. Mas, no final das contas, é um pouco ambicioso, tá? Então, você fez esforços para tentar cercar teoricamente ou com parâmetros o comportamento de radioterapia de radioterapia e a ciência da radioterapia não podia esperar isso daí. Então, ao longo do tempo, você foi fazendo modelagens de como a radiação mexia nas células, mas os protocolos de radioterapia foram ficando maduros. então, atualmente, a oncologia tem a vida própria dela, tá? Tal tumor, em tal estágio, em tal paciente, com tal sei lá, com qual patologia em particular ou comorbidades, precisa de tal dose. e não pode ter doses nos outros órgãos. Então, isso é radioterapia na prática. Ah, e a coisa teórica de linhagens de células? De novo, muito em foco a partir da época do DNA, né? O DNA, ele aparece como uma coisa interessante na década de 50. Ele realmente, né? É a molécula da vida, não é pouca coisa. Mas, o DNA, tudo que tem envolvido em radiação e DNA, o pessoal foi vendo que é parte da história, né? Então, quando fala em células, em DNA, teoria do álbum, então, vamos lá, então, peraí, essa teoria, por que funciona só para algumas células e não para outras, né? Novas perguntas, novas... Mas, vamos falar assim, a ciência, naquele nível microscópico, vai avançando de uma certa, de uma forma diferente do que a forma de terapia, tá bom? Olha aí, de novo, agradeço a todo mundo, vencemos mais aí uma parte interessante e agora é torcer para... para dar uma deslanchada, né? Ainda falta bastante para a gente acabar a parte de radiobiologia, mas vamos falar que a gente pegou bons filés aí. Bom, grande abraço para todo mundo, transição, até mais, até mais, ó, vida longa e próspera aqui, tchau, tchau. săpem bilharia, ai, ai, maria, gosto de ir à tua padaria, não te esfregues com... Obrigado.